Esta área, localizada na Vila Itoupava, fundos do prédio do centro turístico da vila e antiga cervejaria Feldman, deverá ser transformada no primeiro parque ambiental da região norte. O espaço é detentor de belezas naturais, como esta mata fechada, este ribeirão e esta linda cascata. Todo este espaço de 30 mil metros quadrados já é do município. O vereador Ailton de Souza esteve visitando o local com o intendente da Vila Itoupava, Leandro da Silva. A ideia é transformar toda esta área num parque ambiental. Esta proposta iniciou a sua tramitação em 2020, quando aprovamos no Conselho Desenvolvimento da Vila Itoupava e no Conselho de Administração aqui do Centro Cultural, a criação do Parque Natural Municipal Claus Feldman. É um momento histórico porque faz mais de 15 anos que Blumenau não cria um parque natural municipal com vistas a preservar uma área tão importante como esta aqui. Tem uma bacia do Ribeirão Saxônia, tem uma nascente aqui na região mais alta e entendemos, portanto, que o complexo que alia o Museu da Cervejaria Feldman vai aliar também o Salão Kunze, a Casa Feldman Restaurada e o projeto do parque se soma neste complexo visando ofertar, então, mais um ponto turístico totalmente estruturado aqui na região da Vila Itoupava. Importante frisar também que vai ser o primeiro parque natural municipal de todo o norte da cidade. O vereador Ailton de Souza, que já acompanha o processo, foi conhecer a área. Falou da importância da criação deste parque. Vai fomentar bastante o turismo aqui na região da Vila Itoupava. A preservação, a preservação natural, acho que é o fator mais importante. Esse parque, a demonstração aqui na vila, olhando aqui ao fundo, se percebe a beleza da natureza. Eu acho que esse encaminhamento do intendente índio, para a gente aprovar lá na cama, esse projeto é muito importante, a questão desse parque. Aqui na região da Itoupava é uma região muito linda. Eu, sendo vereador aqui da região, tenho acompanhado bastante as demandas, visitando cada ponto turístico aqui da nossa região. E a cidade de Blumenau só tem a ganhar em fator de turismo e o crescimento, que é o mais importante. Para que toda esta área seja transformada num parque municipal, é necessário a aprovação da Câmara de Blumenau. O projeto deverá ser encaminhado aos parlamentares ainda este mês. E já conta com o apoio do vereador Ailton de Souza. Para estarmos nesse momento de envio do projeto, que cumpri todo um rito burocrático, duas audiências públicas, as votações nos conselhos. E hoje aqui, recebendo a visita do vereador Ito, ele já participou das audiências públicas para a criação do parque junto à comunidade. Então estamos apresentando ele, que é um vereador aqui da região norte. E buscaremos também apresentar para os demais 14 vereadores a importância desse projeto, que deverá chegar no Legislativo agora, no mês de fevereiro. E para que possamos contar com o apoio deles, o voto favorável, e a defesa desse ato que para nós será histórico do ponto de vista de preservação de toda essa área. Eu participei da audiência pública, deve ser encaminhada daqui a alguns dias. Vai trâmite normal, normal para que todos os vereadores possam ter conhecimento realmente desse projeto. E também agora, hoje, vai ser criada as comissões da Câmara, a Comissão do Meio Ambiente, que eu também vou sugerir que venha aqui em Loco conhecer esse projeto, para que na sequência vote um projeto com tranquilidade, com segurança, algo que vai fomentar bastante a cidade de Muno-Melo. Então, vamos lá.